Eu quero estar, junto aos meus pés, pois trazei maior no ar, E me reflete agora, tu quer a mim, quero te oferir, mas ainda é por você, Eu quero estar, junto aos meus pés, pois trazei maior no ar, E me reflete agora, tu quer a mim, quero te oferir, mas ainda é por você, Não importam as circunstâncias, adorarei, somente a ti, Jesus. Eu quero estar, junto aos meus pés, Eu quero estar, junto aos meus pés, E me reflete agora, tudo que há em mim, quero te oferir, mas ainda é por você, Eu quero estar, junto aos meus pés, 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 Obrigado.